O mar explode, o mar Espanha, o ar imenso dos meus mares Ares dos desejos, desde os tempos que eu sou A aurora que me moeitou Se eu me acabo nesta noite a derrondar Quando vem feio as minhas canções Nesse tarditejo, o mar Espanha O mar explode, o mar me arranha Nesse tarditejo, o mar Espanha O mar explode, o mar me arranha Nos ovos dos desejos, na aridez concreta da torre De onde lançam teus cabelos, tranças longas de desprezo O mar explode, o mar Espanha, o mar Imenso dos meus mares, ares dos desejos, desde os tempos que eu sou A aurora que me moeitou Que me acabo nesta noite a derrondar Quando recuerdo as tristes canções Nesse tarditejo, o mar Espanha Nesse tarditejo, o mar Espanha O mar explode, o mar me arranha Nesse tarditejo, o mar Espanha O mar explode, o mar me arranha O mar explode, o mar me arranha Nos avos dos desejos, na aridez concreta da torre De onde lançam teus cabelos, tranças longas de desprezo Ai, 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 ai Alfonga hai, sempre péccnn Ai, 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 ai Alfonga hai, sempre péccnn Estimando lá, tudo lá, tudo lá A CIDADE NO BRASIL